E aí pessoal, continuando a gameplay Diablo 1 com o Mago, a gente está aqui no level 5 do Catacumbas e iremos prosseguir para o próximo level que é o level 6. Ah, agora já estamos no level 6, deixa eu colocar aqui o Mana Shield, vamos gastar esse Infra Vision, que vai estar detectando todos os inimigos. É, acho que eu vou matar no Lighting talvez, nossa, olha o tanto de dano que o cara tira, vou soltar um Lighting aqui. Vamos, cara, será que eu uso esse? Vamos usar o Fireball! Bala de Fuego! A impressão minha é que ele está saindo assim muito devagar. Olha, limpou, velho! Nossa! O bom dessa magia é que, nossa, com uma explosão, ele tem um raio de ataque que acaba matando até os inimigos que ficam do lado. Então, cara, essa magia é muito boa. Deixa eu, opa, deixa eu upar aqui os atributos e mais um para a vitalidade. É, a partir desse mapa acho que eu vou começar a usar bastante o Fireball. Mas, engraçado, eu notei que esse Fireball, ele demora um pouco para sair, não sei, ou para atacar sim o inimigo. Eu notei que ele ia um pouco devagar. Cadê, cadê, cadê? Ah! Esses Gárgulas também, é chato pra caramba, né? Então, talvez, acho que matar eles no Fireball seria uma ótima estratégia. Nossa! Soltar um Lightning aqui. Olha! Vou soltar um Lightning. Aí, ele mata tudo que está na frente. Nossa, matou três, né? Mas, também, eu soltei várias, né? Bom, fizemos a limpa aqui do inimigo. Esses morcegos aqui são, são muito chatos. Nossa, estou errando. Oh, bicho, fica parado. Oh, bicho, fica parado. É, tá? Oh, bicho, fica parado. Cara, valeu. Isso aqui. Eu, bicho, bicho, bicho. Eu vou fazer um oto, mas de Aram vem. Eu vou fazer de aram vem. Mas, eu vou fazer um oto, mas e aram vem quando você tiver um oto. Ah. Eu vou fazer de aram vem. Eu vou fazer um oto. Eu vou fazer de aram vem. Eu vou fazer um oto. Acho que deveria ter matado ele com um Fireball, né, mas... É... Capacete sem nada eu não vou pegar. Pronto. Deixa eu colocar aqui... Vou colocar aqui setado o Hollybolt. E aqui vocês podem ver que já é a entrada pro Side Quest, que é o Chamber of Bones. Então eu vou dar uma subida depois que eu fazer a limpa desse mapa. Aí depois eu dou uma subida. O bom de fazer esse Side Quest é que vai ter assim muitos itens mágicos. Então é lógico, se aí tem mágico eu vou... Vou ter que dar uma subida várias vezes na cidade, identificar os itens. Ahn, deixa eu ver. Será que eu mato com... Acho que eu vou matar com Fireball, vamos ver. Nossa, o bicho não morre. Cara, será que ele tem resistência a fogo? Só pode ser. Meu, o Fireball é muito forte, não tem como o cara não morrer de primeira. Cadê? Cadê? Hollybolt! Hollybolt! Uma benção aí pra vocês. Nossa! Tem esses Gargul. Eu tô pensando em usar lightning pra matar eles Tô vendo que lightning é bem mais efetivo, ó Matou de primeira No mínimo ele deve ter alguma resistência Ele não morreu com uma bola de fogo, né? Um fireball Ó, aí ele resiste a fogo Ah, então, explicado Cara, eu não sei pra que serve isso aqui Mas eu acho que ele me dá o Infravision Ele não tirou nenhum atributo, então eu vou manter Mas eu acredito que ele me deu o Infravision, né? Que é poder enxergar os inimigos Aí vai aparecer assim em vermelho É, é Infravision mesmo Eu vou deixar travado com lightning, pois É a magia mais efetiva pra matar esses gárgula Ó, matou assim de primeira, cara Esse é tipo... Ó, ele resiste a médica, mas... É, até que tá funcionando essa estratégia de matar com lightning Ó, tem hack de armas Ó, matei Cadê? Não tem? Ó, mais um Aqui? Aê Shirtball Ué, não tem? Deixa eu dar uma organizada aqui No inventário Nossa, matei dois Em uma, em uma sua magia Cadê? Tinha um item aqui Cadê? Amuleto Hum, amuleto é bom Deixa eu matar esses esqueletos com... O Hollywood O poção de rejuvenation É, você tá aqui o lightning pra matar os gárgulas A melhor coisa de matar os gárgulas é usando magia Não tenta ir na porrada que o cara foge Aí ele transforma em pedra Depois você tem que... Aí ele transforma de novo em gárgula Então você perde muito tempo Então a melhor coisa é Use magia E faz isso pra você ganhar tempo Ah, item comum Hollybolt Deixa eu pegar o lightning Cadê? 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 Viu? Ó, ó Ó como é difícil Não é que é difícil Não é que é difícil Mas enche o saco você matar Ele A melhor coisa é você ir na magia mesmo Toma um Hollybolt Ah, esse aqui vai ter que ir na porrada mesmo Vamos ver qual é o inimigo que é Oh Eu tô pensando em usar um fireball Fireball Nossa, matou três Nossa, limpou Que beleza Cara, eu adoro essa magia Fireball é tudo de bom Nossa, ele matou três inimigos com um tiro Acho que meu recorde foi cinco feiticeiras Né, usando o fireball Deu uma pequena economizada aqui Deixa eu usar o... Acho que já terminei aqui Então vou dar uma subida no... Ah, tem um trecho aí que eu não visitei Então deixa eu dar uma passada Cadê? Vou matar no lightning Acho que sobrou mais um também Opa, anel Opa, anel Tem um gargula Morreu com muita facilidade Então a gente já terminou aqui o level seis Então vamos lá no chamber of bond Pra fazer a missão secundária E coletar também assim Aproveitar pra coletar vários itens mágicos Aproveitar pra dar uma subida também Pra desovar aqui os itens que eu tenho E também comprar algumas poções Olá, meu amigo Deixa eu dar uma olhada Dez de Magic Oh, nada mal Não tinha nada mesmo Então deixa eu colocar aqui É, 73 de Magic Oh, anel com seis de Magic É... Acho que não Vou vender esses dois... Dois itens Mas o amuleto assim foi muito bem-vindo Deixa eu consertar aqui os itens Eu tô achando que eu preciso dar uma passada Talvez na bruxa pra... Opa Tem uma armadura aqui, ó Ele é 26 E resiste a fogo 24% Cara, eu acho que eu vou... Vou comprar essa armadura Aí vai trocar Né, a... Vamos ver? 29 pra 40 Nossa! 29 pra 40 Então sobe bastante E vocês vão ver que vai trocar de roupa Né? Vai mudar a forma exterior Porque isso aqui é um... É meio que segunda classe de... De armadura Então vai aparecer assim um pouco mais coberto 40 É, acabou perdendo alguns atributos Mas, cara Pelo menos de proteção eu tenho um pouco mais Né? Então vou... Vou... Colocar essa outra armadura Fora que parte externamente também já mudou Né? Então ficou assim um pouco... Legal Deixou... Ó Esse aí... É... Tava com tecido Agora já tem um... Já tá um pouco mais encoberto Mais protegido Aí eu usei aqui o zoom Mas com a resolução fica um cocô Fica uma bosta Então... Essa armadura até que ele... Tinha algumas coisas interessantes Né? Seis de tudo Mas vamos vender É, vou dar uma passada na... Na bruxa Na Idris Se bem que a... É, eu comentei né Que a gente acaba matando ela no Diablo 3 Vamos ler esse livro Ó Vinte e dois Trinta e sessenta e seis Agora vinte Então vai consumir menos mana Na hora de invocar essa magia Ó Ó Aqui tem três livros Telequinesis Flash Ah Tô sem dinheiro pra comprar a magia do Flash É... O que que eu faço? Vamos comprar a poção Cara, eu tô com preguiça de ficar replicando o item Então... Depois... 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 Ah, será que replico? Replica? Não replica? Vamos... Vamos lá Ah, caramba Eu fiz besteira Eu tinha um ouro lá perto do Grizzle Aí eu soltei de novo Aí acabou destruindo o item Então não faça essa besteira A não ser que esse ouro seja legalizado Como é que faz pra legalizar? Você duplica Compra o item mais caro E pronto Aí você começa a duplicar o item mais caro Vende e consegue em dinheiro Então o ouro ele fica assim legalizado Aí vamos lá comprar aqui as magias É... Ó, 30, 21, 42 28 Então vai... Ele reduz, né? A quantidade de mana E fora que o dano causado também aumentou De um ponto Então... É bom você ficar lendo diversas vezes o livro Como eu sempre tenho comentado Nos... Nas gameplay É... Vou comprar mais umas duas poções E vamos voltar Aqui Ler... Ah, eu não comprei porque já tinha uns três livros aqui de telequinesis Ah... Não, não dá pra ler agora Bukler Acho que eu vou... Vou vender Ah, será que eu venho? Vamos aqui Fazer o... Chamber of Bound Usar aqui o Mana Shield Vou colocar o Fireball Ou... Firewall Ah, Lightning Oh, level up Oh, matei Matei o cara invisível Ai, caramba Ah, deixa eu fazer aqui a distribuição de pontos Acho que eu vou colocar mais um pra vitalidade Eu vou focar agora em diante só em vitalidade Pois... Conforme eu comentei pra vocês que... Poção de vitalidade é difícil O Peppin Ele vendeu o Elixir de vitalidade Você consegue comprar ele somente no modo Multiplayer Né... Então... A partir de Catacumbas Foca em subir só em subir só vitalidade Tá... Porque os próximos itens você consegue comprar com o Peppin Né... Os Elixir de Força, Magic e Dextre Ele vende... Ele acaba vendendo Então você consegue... Pupar os atributos Mas vitalidade é uma coisa bem difícil Aí deixa eu matar aqui no Fireball Nossa, matou de primeira esse... Esse monstrão, né Pra ver o quão forte é essa magia Aí abriu umas... Uns compartimentos secretos Deixa eu abrir aqui um outro... Opa Fireball! Fireball! Nossa! Nossa! Essa magia é muito da hora Ó, já tem item mágico Abrir mais um compartimento Deixa eu ir aqui Cadê, 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 cadê Ah, Hags, não Hags, Robo... Ah, Staff of Inferno Deixa eu dar uma organizada aqui Ah, vou ter que dar uma subida na cidade Deixa eu soltar aqui o Scroll Ah, não O cara é resiste Ahn... Hollybolt Battle X Eu não tenho rato 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 Deixa eu... Agora aqui vai ter um monte de caveiras, né Então eu vou soltar o Firewall Firewall Para acelerar aqui a... Se ficar assim vai demorar Então eu vou soltar um Firewall Coloquei assim duas fileiras de Firewall Para acelerar aqui o... O procedimento Olha que beleza Que beleza É a coisa mais linda que tem, né Vê os caras morrendo Não, pode vir, pode vir Aê Acho que matamos todos Uma cena linda, né Deixa eu avançar só aqui na frente Bom, já terminou Opa, tem um livro aqui Vamos ver alguns itens aqui escondidos Oh, não tem mais item mágico O livro de Charger... Charger Bolt Cadê? Cadê o livro? Cadê? Cadê o livro? Cadê o livro? Opa, estou bem em cima dele Eu vou jogar aqui o item Vou dar uma lida Charger Bolt, cadê? 4, 23, 32 4, é... Não, pera Não, acho que eu vi errado Mas melhor alguma coisa Scraw Facing Acho que não tem mais itens Eu estava esperando que tenha Algum amuleto Algum anel Mas não tem, não Então a gente avançando um pouco mais pra frente Nós vamos ganhar a magia do Guardian Então... Em vez de matar os inimigos Eu já vou assim direto em cima do livro Pra que aquela magia Fica matando os Grandalhão Então... Vamos lá Acho que não tem Não tem mais item Não tem, não tem, não tem, não tem Fireball Se tiver qualquer problema Eu uso o Fireball Deixa eu clicar em cima do livro Cadê, cadê? Aí, ele vai matando pra mim Ó, mas já sumiu Então... Ó, matei dois com uma magia Essa magia do Guardian Eu achei uma bosta Porque... O tempo que ele fica É muito pouco E a magia que ele gospe Esses três dragãozinhos Ele solta só Firebolt Então se é pra ficar soltando Firebolt Eu solto, né? Então... Fora que ele consome assim muita mana Acho que ele consome mais ou menos uns 50 Então eu não vejo assim tanta vantagem nessa magia do Guardian Prefiro assim mil vezes soltar um... Um Fireball Ah, vou dar uma subida na cidade Pra desovar aqui os itens Abandonar aqui, né? Pra levar um pouco mais de item Tinha uma armadura aqui Vou dar uma... Dar uma subida Identificar os itens Vender para o Griswold Bom, nenhum item assim Vale a pena Eu vou vender todos Uau, o que eu posso fazer para você? Consertar também alguns Item... Platinosaur? Não Aqui é para o Fulvin? Não Não tem item bom Então vou... Não tem nada de interessante Vamos voltar Vamos lá 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 Agora deu certo Ele foi justamente Num lugar que eu tava querendo Long Battle Ball Oh caraca Acho que vou Abandonar aqui os itens Qualquer coisa eu desço de novo Eu vou ter que descer de qualquer jeito Então vamos lá Eu liberei aqui Vamos pegar aquele item Estef of Inferno Eu não posso mais Vamos identificar Vamos dar uma olhada Nesses itens 14 de vitalidade Não Isso parece interessante Acho que só o escudo Eu vou manter Aí o resto eu vou vender Será que eu Mas não sei cara Esse escudo parece ser bom É bom também ter um arco flecha Caso Caso haja necessidade Então vou Vou deixar guardado Pra Pra caso Precise futuramente Vou vender esse Buckler Que é um escudo assim Bem fraquinho É 32 de ouro Que me arreca Deixa eu comprar um item Só pra ver se Aparece algum item Interessante Não 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 tem não Então vou Recarregar o jogo E voltei Pra situação Anterior Vamos vender Esse Cajado Até que ele tem Um Dano Um pouco alto Mas a magia Que ele carrega É uma bosta Então Eu prefiro Aqui A minha O meu Cajado Que solta O Fireball Deixa eu Comprar aqui Duas magias Lightning Eu vou Olher Aqui Ah não Vou nem Checar o Status Vai Enche o saco Ficar fazendo isso Acho que Vou comprar Uma Poção De mana Já que eu tô Usando assim Muita magia Vamos voltar Aqui Já Coletar Aqui Os itens Que eu Havia Abandonado Então Terminamos Aqui O side quest Que é O chamber Of bond Então A gente Vai descer Para o Próximo Level Dá uma Pequena Organizada Aqui Money Money Chamber Então vamos descer aqui pro level 7 O vídeo assim tá um pouco Comprido, então vou dar uma Cortada aqui, então espero que vocês gostem Do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!